Atos, capítulo 6 Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito E os que tinham sido criados fora da terra de Israel Começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas da distribuição diária de dinheiro Então os doze apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram Não, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para cuidar de dinheiro Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de confiança Cheios do Espírito Santo e de sabedoria E nós entregaremos esse serviço a eles Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração E no trabalho de anunciar a palavra de Deus Todos concordaram com a proposta dos apóstolos Então escolheram Estevão Um homem cheio de fé e do Espírito Santo E também Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Pármenas E Nicolau de Antioquia Um não judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo Esses homens foram levados aos apóstolos Que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles A palavra de Deus continuava a se espalhar Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder Fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres Que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Sirene e Alexandria Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia Começaram a discutir com Estevão Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão Que ele ganhava todas as discussões Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem Nós ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus Dessa maneira eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei Depois foram Agarraram Estevão E o levaram ao conselho superior Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele E essas pessoas afirmaram Ei, este homem não para de falar contra o nosso santo templo E contra a lei de Moisés Nós ouvimos esse homem Quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré Vai destruir o templo E mudar todos os costumes que Moisés nos deu Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior Olhavam firmemente para Estevão E viram que o rosto dele parecia o rosto de um ancho O que ele dizia que Moisés nos deu